Música Oi minha gente, aí tudo bom? Então hoje eu vou levar vocês pra conhecer o Hudson Yards Que é tipo uma cidade dentro da cidade aqui em Nova York Uma curiosidade sobre essa região aqui é que nos anos 20 O New York Yankees queria construir um estádio aqui nessa região Imagina como seria se tivesse um estádio... É de beisebol, né Ney? É de beisebol bem aqui, que ia ter muita gente nessa região, né? Como eu falei, é uma cidade dentro da cidade E isso quer dizer que vai ter escola, faculdade, vão ter prédios residenciais Muitas empresas já se mudaram pros prédios que já entregaram aqui O The Shed, que é tipo um centro de artes e tal Então depois eu quero trazer vocês pra conhecer também Um hotel da Rede Equinox, que é uma rede de academias que tem aqui Que é bem forte Ainda vai levar alguns anos pra eles entregarem tudo Toda essa área aqui do Hudson Yards foi construída em cima do estacionamento dos trens que vão pra Long Island O Lear, né? Long Island Railroad Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que tem uma parte que ainda tá descoberta E aí hoje eu vou mostrar pra vocês a primeira fase do projeto Que inclui o vessel, que é essa estrutura que tá bem aqui atrás de mim E ela foi projetada pelo arquiteto Thomas Hedewick De fora ela parece tipo uma colmeia, né? De abelhas Todo mundo tava brincando dizendo que parecia um achuarmo Mas a ideia seria parecer uma colmeia de abelhas E o que que é essa escultura? São várias escadas entrelaçadas São 154 lances de escada 2.500 degraus E 80 plataformas Que é onde você pode ver, né? Ver a vista e tal de cada plataforma E cada plataforma tem uma vista diferente Aqui também vai ter o mais novo observatório da cidade Que vai ser o Ed E eu achei pelas fotos ele bem parecido com o observatório lá de Chicago, né? Que fica na Willis Tower Só que em Chicago ele é tipo um cubo pra fora do prédio Aqui vai ter tipo uma área aberta Então vai ser aberto e o chão vai ser de vidro A entrada do vessel é gratuita Dá pra você agendar pelo site do Hudson Yards Tickets pro mesmo dia Foi o que a gente fez Vou deixar tudo certinho lá no post do blog pra vocês verem Vou deixar os links também Então é isso, vamos embora Eu lembro que da primeira vez que a gente veio Essa escada aqui tava tipo com a fila enorme pra poder subir a escada rolando Minha gente, você não tem ideia A gente tá no primeiro andar agora E dá pra ter uma vista legal aqui do vessel também Então a gente vai no vessel hoje Mas primeiro pesquisei pra gente vir aqui no Queen's Yard Que é esse restaurante que tá aqui atrás de mim Ele é um restaurante britânico Então ele serve almoço e tem chá da tarde também Mas aí eu perco a T.A. Davidson se ele queria almoço ou chá da tarde Ah não, quero almoçar, não quero chá da tarde não Já reservei por aquele app Prezi Mas eles também aceitam o walk-in Então você pode chegar aqui Que eles vão de servir Minha gente, olha só que legal a mesa que a gente pegou Uma dica que eu dou pra vocês Quando vocês tiverem alguma coisa especial Um jantar especial num lugar legal Assim, um banquinho de informações que você pode pedir Ah, me coloca numa mesa na janela Alguma coisa assim Uma mesa com a pista Ou tipo, você pode dizer que é seu aniversário de casamento Ou seu aniversário É isso, fica de cair Eu peguei esse risotto Que botinho, gente Esse risotto tá um cheiro Que vocês não tem ideia Tá muito cheiroso Já não Batata frita aqui Brooklyn Burata Que tá assim, muito linda E aí o cara chegou E ela é com melancia, né Como vocês viram Aí o cara chegou Colocou mais suco de melancia O que eu achei mais interessante É que tá vendo essas coisinhas aqui Que parecem pétalas É tipo rabanete Bem fininho, sabe Tá parecendo pétalas e rosas Então acho que é o buraco mais lindo que eu já vi na minha vida E o Davidson pediu esse frango Olha o forno Cogumelo aqui E vem com essa pasta aqui Com gravy Muito bom E é a gente, muito bom Nunca tinha pensado nessa combinação de burada com melancia Mas ficou muito bom Gente, vocês não tem ideia do quanto que tá cheiroso e gostoso esse risotto Tá muito bom Muito, 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 muito bom Vou experimentar o de Dave agora Vai Dave Muito bom Mas o meu é melhor O meu não tá melhor? Não? Então que bom É que você gostou do que você pediu Porque eu também gostei mais do que eu pedi Aqui do lado do restaurante tem o Queen's Yard café também Que você pode, sei lá, depois de almoçar tomar um cafezinho Ou só tomar um cafezinho aqui também Esperando aqui pra entrar E aí eu tava observando aqui o vessel Tava achando parecido com o Cloud Gate, o The Bean Que tem lá em Chicago Ele é espelhado também E aí você fica se procurando lá no espelhado Aqui é a mesma coisa Que eu tô me procurando e não achei ainda Chegou a hora Vamos entrar Cadê o Stigas e o David? Vamos embora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui é o estacionamento dos trens que vão lá pra Long Island, que eu falei lá no começo. E tudo isso aqui ainda vai ficar coberto quando terminar toda a obra aqui do Hudson Yards. Eu lembro que da primeira vez que eu vim aqui eu tirei uma foto desses trens. Tava tudo cheio de neve. E aqui de cima do vessel também dá pra ver o High Line, o finalzinho do High Line Park, que é aquele parque suspenso, né? Que fica numa linha de tren desativada. Então aqui do Hudson Yards tem uma saída pra você ir direto pro High Line, então é bem legal também fazer isso. E esse rio aqui na frente é o rio Hudson, vocês já devem ter ouvido falar. Gente, uma coisa importante que eu esqueci de dizer no começo é que aqui dentro não pode entrar com carrinho de bebê. Então tem um estacionamento de carrinho de bebê lá embaixo. E aí você pode trazer, sei lá, um sling ou a criança vai andando mesmo, vai segurando na mão. Aqui a plataforma é muito pequena, então se ficar carrinho de bebê não vai dar pra ficar passando toda hora, né? Com uma escada aí é mais complicado, né? Tem elevador também pra quem tem dificuldade de locomoção, pra quem é cadeirante. Então tranquilo. As informações que eu tinha esquecido de dar. Agora a gente vai esperar aqui o pôr do sol, que é lindo daqui, eu já vi fotos lindas aqui do pôr do sol. Quando a gente veio da última vez, tava muito frio, muito frio. E aí a gente não conseguiu ficar muito tempo, mas dessa vez a gente vai curtir mais. Só faltam dois lances de escada pra gente chegar lá no final. E aí quando chegar lá eu mostro pra vocês como que é a vista lá de cima, tá bom? Realmente chegamos aqui no último degrau aqui do vessel e daqui de cima dá pra ver que as escadas vão diminuindo, né? Pra baixo, então fica um efeito muito bonito assim, parece que as escadas estão entrelaçadas, sabe? E me lembra muito uma ilustração do Escher, que tem essas escadas assim entrelaçadas. Então eu acho mais parecido com isso do que com a colmeia de abelha que foi com que o arquiteto falou que se inspirou, né? O sol já foi embora e agora eles acenderam as luzes. E eu queria mostrar pra vocês a maravilhosidade dessas luzes acesas aqui no vessel e só a GoPro pra mostrar desse jeito, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar like, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tô eu tentando gravar aqui, mas o vento não deixa. Meu Deus, tá difícil. Tchau, tchau.